Vou começar a apresentação aqui do garden pela parte externa Você pode observar que tem muito canto de pássaro A parte bastante verde aqui do lado Onde tem um ponto de jacuzzi no chão com água quente e água fria Aqui a parte lateral Onde tem acesso a churrasqueira e a área de serviço Você pode observar que Do lado aqui nós temos a churrasqueira E do lado aqui nós temos um ponto que é a instalação do ar-condicionado Já com a parte de refrigeração instalada Aqui nós temos acesso pela cozinha Tem uma porta que a gente dá acesso à cozinha Para vir para a área gourmet A cozinha aqui nós temos as torneiras com água quente e água fria E aqui nós temos a parte da sala Que também dá acesso à churrasqueira e o garden Pelo uma ou outra porta Primeiro o dormitório Nós temos aqui um dormitório Todos eles com janela com peciana em alumínio Nós temos aqui o segundo dormitório Também Com vista para o guard Com peciana em alumínio Que fecha totalmente E nesse aí nós temos aqui o banheiro Todos eles com ventilação natural Com água quente e fria Aqui nós temos o segundo banheiro da Suíte Master Com água quente e fria E aqui a suíte Master E tem uma porta balcão Que dá acesso ao garden Música Música Música